na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas independentemente que a igreja tem olha você ora todos os dias você tem o seu momento a sós com Deus e Maria, você não pode orar Pedro diz Pedro diz que se você tiver pendência com a sua esposa, sua oração está cortada sem essa comunhão, você não pode orar é a condição sinemalão para receber o perdão de Deus agora eu quero falar aos filhos filhos tem filhos aqui, todo mundo é filho, né? vamos pegar os jovens aqui, né? quem aqui quer ser infeliz? não, pastor, eu quero ser infeliz pastor, eu quero que a minha vida seja uma tragédia tem alguém aqui? levante a mão, né? pastor, eu gostaria que a minha vida fosse uma tragédia adolescente, jovem, tem o futuro inteiro pela frente por quê? porque a Bíblia diz o seguinte filhos, honra o seu pai e a sua mãe para que os seus dias se prolonguem Deus te abençoe, tudo vá bem em outras palavras sem essa condição o canal de bênção na sua vida está cortado então vamos pensar em um filho vamos pensar em um filho um adolescente, um jovem que está levando isso a tantos e barranhos não honra o pai não honra a mãe o que que vai acontecer? o canal de bênção está cortado então o que que nós estamos dizendo? ele precisa se reconciliar com o pai, com a mamãe, com o irmão, com a irmã para que Deus volte a liberar este canal de bênção na vida dele querido muitas vezes nós já vivenciamos isso na família de Isaac já volta, vir e as vezes é preciso para que a comunhão seja restaurada imediatamente nós precisamos resolver determinados problemas e nós observamos na vida dessas famílias que determinados problemas não foram resolvidos e tragédias se instalaram ao longo dos anos das décadas até que a família realmente acabou ficando a uma marca porque os problemas não foram o perdão a reconciliação não aconteceu imediatamente isso é bom do Senhor com Davi em relação aos filhos Isaú e Jabó tantos outros casos querendo que nós queríamos nesse congresso de família que a gente pensasse sobre isso ok e em último lugar imitando como é que a sua família pode ser irresistível invencível já disse amando incondicionalmente eliminando as palavras ofensivas amando incondicionalmente percuando mantendo a comunhão sem que ela seja quebrada em hipótese algum restabelecendo a comunhão e imitando a Cristo um amor sacrificiado entre os seus membros e aí nós já lemos os versículos 43 a 48 quando Jesus fala entre a questão do que dizia a lei e a proposta que ele estava dizendo a proposta que ele estava trazendo queridos o desafio é imitar o coração do Pai que ama e abençoa malos e bons Jesus diz assim o que diz a lei o que diz a lei o que diz a lei o dele servir e ambos e prós a lei não dizia isso mas era fruto da tradição oral em outras palavras isso tinha se perpetuado na religiosidade externa falsa e muitas vezes amado nós trazemos para também as nossas interpretações bíblicas coisas que não são a expressão do coração de Deus queridos o desafio é imitar o coração de Deus e Jesus coloca aqui por que vocês não imitam o Papai do Cé que ama que ama bons e maus ele faz com que o sol nasça sobre justos e injustos ele faz com que a sua chuva caia sobre bons e maus você já parou para pensar na maravilha Deus não faz uma linha de visória né morei na fazenda nos meus primeiros anos e havia fazendeiros bons e fazendeiros terríveis fazendeiros índios maus para os seus empregados e quando a chuva caia caia na fazenda de todos eles Deus fazia uma linha de visória e diz olha eu vou mandar chuva na fazenda desse fazendeiro que é um crente fiel um meu servo mas esse aqui é a safra dele não vai dar nada desse ano Deus não faz isso e Jesus está desafiando o desafio é entender olha o que Jesus diz se você amar somente quem te ama você não tem uma ética moral mais elevada que gentios e publicanos que significa isso pense na classe de pecadores mais estigmatizada hoje mais cheia de fobia por favor quer dizer que pensasse na época lá eram publicanos aqueles que cobravam impostos judeus tinham até nojo samaritanos nem que entravam na casa deles não saudavam não faziam parte da cidadora queridos Jesus está dizendo se você amar só quem te ama você não é melhor do que o pior em crente se você saudar só quem te saúda se você devolver o bem só para quem te faz o bem você não é melhor do que o pior em crente eu não sei se os irmãos entendem isso mas trabalhando presídios é interessante porque eles têm código de ética um presidiário se um faz o bem para o outro o outro devolve o bem se um faz o mal para o outro ele devolve com a mesma mãe mas eles são fiéis se um faz o bem para o outro ele vai devolver aquilo no sentido de não deturar de não entregar ele morre mas não detura eu fui capelão dois anos da pátria é uma coisa impressionante aquele estilo de vida deles e Jesus está falando o encrado faz isso agora eu queria que você pensasse na família na verdade amar apenas aqueles que te amam é amar a si mesmo é egoísmo é uma espécie de egoísmo amados não estou falando de inimigos mas de familiares da minha esposa que é carne da minha carne ouça os meus ossos você já imaginou agora porque que eu não posso perdoar dez vezes cem vezes Pedro falando de Jesus diz que ele não revidava diz que ele não devolvia o insumo que ele não é o problema da família onde nós mais precisamos perdoar onde nós mais precisamos andar a segunda milha alguém sabe onde nós mais precisamos perdoar é na família onde mais precisamos andar a segunda milha é na família e onde as vezes parece que temos uma certa dificuldade querido estou falando do seu amigo para quem Pedro disse que você deve demonstrar um espírito manso dócil tranquilo que é de grande valor para com Deus querido esposa filho estou falando dos seus pais aqui vocês devem obedecer e honrar no Senhor esta boa obra que fará sua luz brilhar e os homens glorificar a Deus será você invitar o amor do Pai na sua família nós somos feitos para o amor nós fomos feitos para o amor você já viu provérbios um homem generoso faz bem a si mesmo mas o cruel transpaça a sua própria alma querido sabe essa história de guardar recentemente você já viu aquela experiência de guardar gasolina num copo descartável pega gasolina e põe num copo descartável você sabe o que vai acontecer vai corroer destruir assim quando nós não perturamos não amamos nós é que perdemos nós é que sofremos o prejuízo é nosso porque nós somos feitos para o amor você sabe o que nos traz saúde é amar é perdoar é ser generoso por isso por isso que a vida diz que o homem generoso faz bem a sua própria alma é por isso que a vida diz que amada a generosidade traz de saúde querido você tem vivenciar 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 este amor sacrificial da sua família sem ele ela não será irresistir sem ele ela não será invencita não há lugar não há lugar que mais necessitamos vivenciar este amor sacrificial do que na família é lá que mais precisamos perdoar é lá que mais precisamos dar a outra face às vezes nós falamos tanto nessa questão de dar a outra face parece algo tão distante pense na família é lá aonde constantemente a cada dia precisamos dar aprender dar a outra face Paulo descreveu este amor sacrificial como aquele que é bondoso e ele diz o amor tudo crê tudo espera tudo suporta você é bondoso o seu amigo ele diz aquele que não maltrata você tem maltratado de alguma forma membro da sua família ele diz que o amor não procura seus próprios interesses o seu amor é altruista é altruista a felicidade do marido é fazer a esposa feliz não existe um marido feliz ao lado de uma esposa infeliz não existe uma esposa infeliz não existe uma esposa feliz ao lado de um marido infeliz não existe pais felizes ao lado de filhos infelizes então qual é a felicidade dos pais na medida do possível dentro dos princípios bíblicos promover a felicidade dos pais filhos não existe filhos felizes com os pais que não estão felizes com o caráter ou o estilo de vida que os filhos estão ter se não estão no Senhor então é preciso nos ajustarmos a esses princípios de vida da palavra de Deus querido Paulo diz não se ir não guarda um corpo aquele em que tudo sofremos mas não desistimos tudo cremos porque Deus é vivo tudo espera ele deu lá um versículo da palavra de Deus que eu acho impressionante é Romanos 11 29 porque os bons e as promessas de Deus são irrevocáveis previram de seus filhos querido eu creio nisso querido eu creio na bênção da família eu creio no marido que se abneta e diz eu vou abençoar a minha família não importa o preço que eu tenho que pagar eu creio na esposa que se coloca diante de Deus e diz eu vou abençoar a minha família eu creio na vitória de um filho crente que diz serem bênção na vida da minha família querido você lembra da história de Noemi Ruth salvaram suas famílias porque se colocaram na precha não há família que não seja alcançada e transformada se não transforme numa família resistível e invencível quando um negro quer pagar o precha querido eu queria terminar hoje você está sendo desafiado hoje você está sendo desafiado a indignar o uso de qualquer palavra ofensiva no seu relacionamento eu queria eu queria que você agora em nome de Jesus Deus a minha igreja preparou esse congresso de família e nesse congresso aprove ao Espírito Santo que eu fosse desafiado pela ajuda do Senhor porque eu não posso nada de mim mesmo mas Senhor hoje eu entendo que qualquer palavra ofensiva é nivelada a uma violência física é isso que está na palavra de Deus querido é isso que é o Espírito querido hoje você está sendo desafiado a não ter uma contínua atitude de perdão e reconciliação querido amanhã qualquer coisa que aconteça você vai olhar nos olhos da sua esposa vai dizer querida me perdoa você vai olhar nos olhos do seu marido sem qualquer constrangimento me perdoa você vai olhar para o seu filho se você arrependeu corrigiu de uma forma inadequada filho perdoe o papai perdoe a mamãe estabeleça a comunhão não vá ao primeiro culto e esse primeiro culto pode ser a sua oração do dia oração é culto não preste um culto com a sua comunhão Deus não vai e você está sendo desafiado para editar o namoro sacrificial como nós aprendemos em primeiras corrigios por que que tudo creia porque o amor vence por que que tudo espera o amor vence por que que tudo suporta porque o amor vence tudo posso naquele que o amor vamos nos colocar de pé queridos que Deus nos abençoe querido que Deus nos abençoe abençoe sua família eu queria desafiar você a não desanimar a não desistir da sua família Deus tem promessas Deus obrigado Senhor por nos conceder o privilégio desse tempo aqui meditando na tua palavra Deus obrigado por esse sermão de Jesus chamado sermão do monte vai por esses princípios que são princípios do teu coração eu sei que só pela ajuda do Espírito Santo nós podemos praticá-los mas Senhor o Senhor nos deu o Espírito Santo o Senhor derramou o Espírito Santo sobre nós Pai o Senhor nos batizou com o Espírito Santo o Senhor nos senou com o Espírito Santo ó Deus o Senhor nos deu o poder do Espírito Santo e o negócio é para que a gente possa viver esses princípios Deus abençoe as famílias desta igreja Senhor venha operar a bênção de famílias inexistíveis invencíveis para onde morre em nome de Jesus amém queridos Deus abençoe e a palavra está com o dirigente do público amanhã nós estaremos aqui para mais um tema ainda dentro do sermão do monge querido que você eu creio que amanhã a noite é famílias inexistíveis vencem a ansiedade e a preocupação eu queria que você viesse amanhã Deus vai te abençoar Deus abençoe o pastor